Gosto de você, mas vou embora E a saudade vai ficar pra te fazer sofrer Eu vou pra longe e posso até morrer E posso até morrer Mas ser triste eu sei Todo nosso tempo vai morrer agora Eu nem quero pensar, eu vou embora Eu vou pra longe e posso até morrer E posso até morrer Vai ser triste eu sei Esquecer você eu não quero Não adianta nem pensar Vou seguir o nosso amor chorando Lembrando o nosso amor Lembrando o nosso amor E na noite dentro o céu e a lua Meu bezinho, por favor, vença em mim E você eu estarei pensando Lembrando o nosso amor Lembrando o nosso amor Nosso castelinho de carinhos Se quebrou, eu sei, foi sem querer Mas terminou Eu vou pra longe Eu vou pra longe Eu vou pra longe E posso até morrer E posso até morrer Vai ser triste eu sei Lembrando o nosso amor 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 Lembrando o nosso amor